Esta é a Arcai. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é a rainha egípcia Hatshepsut e a nossa convidada para falar sobre ela é Thais Rocha, professora colaboradora do Departamento de História da Universidade de São Paulo, onde ela também faz o seu pós-doutoramento atualmente. Hoje é o nosso último episódio com a nossa guest editor Juliana Bastos e em nome de toda a equipe gostaria de agradecer demais a sua participação conosco nesses quatro episódios incríveis. E eu sou a Fábia Amaral e junto com a Juliana estão conosco também para a nossa entrevista na produção, Gabriele Corneli, Bia de Pauli, Fernanda Pio e Lorena Ferreira. Então bem-vinda Juliana de volta e bem-vinda Thais ao nosso episódio. Pessoal, muito obrigada. Olá a todos que estão assistindo, é ótimo, né? Ouvindo o podcast. Obrigada, Flávio. Obrigada, Gabriele, pelo convite. E aí eu selecionei, né? Como quem já ouviu os outros episódios do pessoal que eu chamei, eu selecionei a dedo, com muito cuidado, quatro grandes amigas para vir contar um pouquinho sobre seus personagens, sobre suas carreiras, etc. E aí, fechando com chave de ouro, esses clichês são ótimos, mas eu enchi a boca para falar porque é mesmo a professora Thais Rocha da Silva, que eu conheço da época da primeira pergunta que eu vou fazer, que é aquela da apresentação, né? Bom, a professora Thais é uma egiptóloga e aí eu queria perguntar o seguinte, olha só, todo mundo que eu conheço vir e falar assim, ai, eu adoro o Egito. Eu morro de vontade de estudar Egito, porque há o Egito, isso, o Egito, aquilo, os alunos todos e eu quero estudar Egito. E aí eu já estou sabendo, né? Mas de gostar de Egito para se tornar um egiptólogo não é fácil, que eu tenho certeza. Então, Thais, conta para nós como surgiu o Egito na sua vida e como que você foi incorporando ele. Como que você se interessou por esse assunto que todo mundo ama, Thais? Primeiro, eu queria agradecer, né? Cumprimentar todo mundo que está aqui. Obrigada pelo convite, gente. Feliz de estar nesse encerramento aí com a Ju. É muito bom reencontrar a Juliana depois de tantos anos, né? Bom, eu vou dar uma resposta honesta, que é bem pouco acadêmica, assim, nesse sentido, né? Já para a gente quebrar a expectativa, eu não tenho uma resposta séria. O Egito chegou para mim de uma forma bem apaixonada, né? Na infância. E eu responsabilizo aí bastante o meu avô e o meu pai, né? Acho que muito pelo cinema. Eu, desde muito pequena, porque eu era a mais velha, né? Lá de casa, sou, né? Então, eu era autorizada a assistir os filmes com os adultos, né? No final de semana, no supercine, né? E os meus irmãos tinham que dormir. E aí, sempre, nessa época, passava, né? No cinema, esses filmes épicos de Hollywood que a gente... Né? Enfim, o Ben-Ouro, o Covades, né? O Cleópatra. Então, o Egito chegou para mim por aí. E um pouquinho depois, né? Também não é... Não deve ser novidade. Mas peraí, é importante. Você conseguia ficar acordada no Corujão? Porque os filmes são cumpridos, né? Sim, sim. Mas é que eu sempre fui uma pessoa noturna, né? Desde criança. Então, eu era a filha que dava trabalho porque eu não queria dormir cedo. Então, quando me autorizavam a assistir filmes sob supervisão, era mais fácil para os meus pais, entendeu? Porque aí, eu ficava quieta, não perturbava, né? E dava menos trabalhos. Mas a fase seguinte foi, óbvio, pelo Indiana Jones, né? Não tem... Acho que não tem alguém da nossa geração que não tenha passado, né? E com um adicional que eu digo sempre. O Harrison Ford foi o meu primeiro amor, né? No dia que eu descobri que ele era o Han Solo, né? Porque eu sou muito fã do Star Wars. A Juliana sabe o passado condena aí. No dia que eu descobri que era o mesmo ator que fazia o Indiana Jones, o Harrison e o Han Solo, eu falei, pronto, né? Preciso casar com esse cara, né? Não deu certo, né? Enfim, tinha uma questão aí de diferença de idade e tudo. Mas o Egito chegou por aí. E aí, eu acho que é importante falar do papel do meu pai e do meu avô, né? Que eles sempre gostaram muito de ler. E quando eles perceberam que tinha esse interesse genuíno no Egito, eles compravam muito livrinho pra mim, né? Livro de criança, depois, enfim, coisas mais juvenis. E o Egito passou, então, a ser um interesse permanente durante a infância. É claro que a gente passa pelas fases da egiptomania, né? É inegável isso. Acho que é importante reconhecer, né? Esse consumo de quinquilharias do Egito, né? De coisas engraçadas que fazem parte, né? E acho que, de certa forma, dizem muito sobre uma certa egiptologia que é formada também no mundo, né? Uma espécie de hobby, né? E aí, eu acho que o desafio, como a Ju falou, é como é que a gente transforma esse hobby numa profissão, né? Eu acho que é aí que foi o pulo do gato pra mim. Eu continuo colecionando as quinquilharias, continuo achando legal assistir o Indiana Jones, mas a gente ganha um viés um pouco mais crítico depois, né? Tenta não escavar com o chapéu igual, né? Enfim, tenta sair um pouco desse estereótipo que a gente pode falar depois. Mas eu sou muito grata ao meu avô. Ele não é mais vivo e sinto muita falta dele, assim. Acho que ia ser uma pessoa importante, sabe? Hoje em dia pra poder trocar. Então, eu sou muito grata a ele e ao meu pai por terem mantido, alimentado esse interesse. E de não tratar isso só como uma fase de criança, né? Que, em geral, acontece com muita gente. Muito bom. Adorei você falar que você ainda coleciona quinquilharias. O meu espelho de bolsa predileto é, claro, da Nefertiti. Então, eu também tenho minhas quinquilharias comigo. Que bom. Tem gente da Nefertiti também, então, assim. Enfim, mas muito bom ver que, na verdade, assim, essa formação se deu, esse interesse se deu pela sua infância, né? Eu acho que a gente não pode menosprezar a questão da recepção na infância também. Mesmo que sejam com coisas que não tenham fundamento teórico, enfim. Mas é interessante você colocar isso também como um viés, como uma porta de entrada para o mundo antigo. Mas, de acordo com a sua trajetória, né? Você também encaminhou os seus estudos pela antropologia, passou um pouco pelo gênero, cultura material. Então, se você puder contar para a gente como que aí essa transição acadêmica aconteceu e como que você percorreu esses caminhos aí do Egito pela antropologia, pelo gênero e a cultura material. Bom, acho que essa é a parte mais difícil, assim, de juntar. Quando eu estava na faculdade de História, quando eu entrei, a gente não tinha, na graduação, ninguém que desse essa matéria, né? Que desse a disciplina de Egito Antigo. Eu peguei uma fase no departamento de História em que a gente tinha a Grécia e Roma como História Antiga. E mesmo nas optativas relacionadas à Antiga, também era muito limitado. Eu fui para o Museu de Arqueologia, onde eu fiz a minha iniciação científica, com a professora Elaine Irata. E eu consegui ajustar, dentro desse trabalho de iniciação, uma coisa um pouquinho mais voltada para o Oriente, né? Eu trabalhei com enterramentos cipriotas na Idade do Bronze, e era um pouco uma tentativa de ver esses contatos entre Oriente e Ocidente, enfim, e tentando sempre puxar o Egito, né? Foi nessa época que eu conheci o Antônio Brancalion, que veio a ser depois o meu orientador de mestrado, né? Nessa época ele ainda era aluno de doutorado, com a supervisão da professora Ray Ganouch. E a gente começou ali uma amizade muito bacana. Ele sempre foi uma pessoa que me incentivou muito, né? Na época. Eu tive um interesse claro, né? Pelo Egito. E no meio do caminho encontrei, né? Tive também a... Acho que é importante dizer, né? O professor Uppiano, que a gente chegou a começar, desenvolveu um projeto na época, foi que me trouxe para o tema do gênero, né? Me sugeriu trabalhar com a questão do gênero. Para a Grécia Antiga, ele evidentemente não ia orientar um trabalho em Egito, né? Então, essa orientação não deu certo. Eu acho que foi muito bom que ela não tenha dado certo, né? Porque eu pude, de fato, ir para o que eu estava interessada. Mas a questão do gênero permaneceu. E aí aconteceu uma coisa curiosa, eu acho que, desses percalços da vida, que hoje eu olho para trás e acho que foi uma sorte, né? Eu terminei a graduação, enfim, ficou esse limbo, né? De como começar um projeto de mestrado. E surgiu, para mim, a oportunidade de trabalhar na exposição do MASP. Quando o MASP trouxe a exposição do Louvre sobre o Egito, o Brancalion, na época, era uma espécie de co-curador do projeto, né? Junto com a equipe do Louvre. E me chamou para trabalhar junto com ele. E aí eu fui contratada pelo Serviço Educativo do Museu de Arte de São Paulo. Isso foi, acho que, em 2001, se eu não estou enganada. E eu estava bem no final da graduação, né? Foi o ano que eu terminava a graduação. Mas, assim, eu fazia muita coisa na época. Eu estudava grego, eu estava um pouco perdida, assim. Para onde que eu vou, né? E aí a gente estava vivendo uma fase familiar de muita restrição financeira. E eu precisei trabalhar, né? Então, saindo do MASP, acabando a exposição, eu permaneci no museu. Eu fiquei lá por quase cinco anos no total, né? Fazendo trabalho com exposições temporárias. E foi um excelente treinamento, porque a gente, primeiro, tinha que lidar com um público muito diverso, mas o exercício de observação de imagens todos os dias e por perspectivas diferentes foi uma outra escola, né? E logo depois eu comecei a dar aula. Eu dei aula no ensino fundamental durante 12 anos, que também considero uma segunda graduação, né? Foi muito importante. Acho que, principalmente, para entender como que essa bolha da academia, ela está descolada do resto, né? Do mundo. E como que a gente precisa pensar estratégias para conversar com os alunos, né? Alunos fora da universidade. Mas também com o grande público. Então, acho que essas duas experiências, para mim, foram muito importantes. E aí, quando eu comecei a trabalhar com gênero, uma das coisas que eu percebi, ainda na fase que eu estava em preparação com o professor Uriano, né? Para esse possível projeto, foi que a história não dava conta das metodologias para se pensar os estudos de gênero. E eu descobri isso de uma forma, assim, muito, né? Eu digo assim, foi na porrada mesmo, né? Assim, olha, isso aqui que você fez não tem fundamento, né? Tá errado, tá inconsistente. E foi muito bom. E aí, nesse período que eu dei aula, né? Que eu fiquei no MASP, eu entrei em contato com os professores do Departamento de Antropologia e fiz assistir as matérias como ouvinte, né? Porque eu estava já nessa fase me preparando para voltar para o tema do Egito, mas com uma outra forma. Então, eu voltei para... Eu tive um período de interstício aí, que eu digo, né? Não foi de afastamento da academia, mas de um interstício, em que eu pude mergulhar em outras disciplinas. E eu acho que isso foi muito saudável, né? Primeiro, sair do departamento que eu tinha estudado, na graduação. Eu acho que é muito bom a gente mudar de áreas. Acho que... Hoje eu falo para os alunos, né? Assim, isso tinha que ser prática, porque faz muito bem para a gente, do ponto de vista da formação profissional, que você vê outras perspectivas, mas você também tem um respiro das relações. Você constrói outras relações profissionais fora daquele espaço viciado, né? Que você já está acostumado, enfim. Então, foi muito bom. Eu aprendi muito na antropologia. Eu assisti o curso todo como ouvinte, li tudo. Apanhei muito, porque eu não entendia nada dos jargões do departamento, enfim. Mas isso me deu muita... Eu acho que me permitiu criar um projeto de mestrado. Quando eu voltei, de fato, para a academia, muito mais robusto do que eu tinha pensado inicialmente. E aí foi muito bom, porque nessa época o Brancalion tinha feito um acordo com o departamento na letras de estudos árabes. E eu poderia ficar na USP fazendo a pesquisa ligada ao departamento de letras. Então, era uma forma também de permanecer em São Paulo, né? Precisava por questões aí práticas da vida. E eu acho que foi um bom arranjo, né? Fazer o trabalho na letras me deu a possibilidade de entrar em contato com o Egito moderno, que a gente não tem, né? Então, ver o Egito árabe, entender como que os egípcios lidam com esse passado faraônico, né? Tomar contato com a língua árabe também. E eu acho que me deu uma arejada, né? Do tipo de treinamento que eu tinha no departamento de história. Então, eu acho que, assim, eu me lembro de me sentir muitas vezes muito para trás em relação aos meus colegas, né? Porque eu fui fazer o mestrado dez anos depois que eu terminei a graduação. E eu falava, nossa, todo mundo já é doutor, né? As pessoas estão fazendo concurso. Eu nem entrei no mestrado ainda, sabe? Dava uma crise da gente se sentir... Eu acho que essa coisa que é comum de todos nós na academia, né? A gente sempre sente que não é suficiente. E tem épocas que essas coisas pegam mais. Mas hoje, eu acho que essa experiência toda deu bagagem, sabe? Para testar coisas diferentes, né? Acho que, inclusive, no que diz respeito à minha saúde mental, né? Eu sempre falo que eu quero ser uma acadêmica feliz, sabe? Porque a gente lida com o saber, né? Se isso não for uma coisa que nos faça feliz, eu acho que tem algo muito errado, né? No nosso meio, então... Aí, Thaís, eu vou querer saber o seguinte. Porque isso aí eu também não estou sabendo. Estou tão feliz de te encontrar depois desse tempo todo. Então, você me conta também. Aí, você... Quero ver se você foi feliz aí no seu doutorado porque você foi para Oxford. Ficou vários anos lá. E aí, o mundo da Egiptologia em Oxford, evidentemente, é outro, né? Em relação ao nosso. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que foi um pouco dessa experiência. E aí, quando você voltou, o que você fez dessa Egiptologia gringa para cá, né? Para nós. Tá. Eu fui uma aluna de doutorado muito feliz. Foi, assim, acho que uma... Foi muito desafiador, né? Mas eu faria de novo. Passaria os perrengues de novo, né? Porque eu acho que eles também foram necessários. Uma coisa que eu sempre gosto de contar quando as pessoas me perguntam de Oxford, é que quando eu me inscrevi, né? A gente estava... Enfim, eu fiquei... Eu fui para a Inglaterra antes, né? Durante o período do meu mestrado. Eu fiz o mestrado sem bolsa, né? Trabalhando ainda. E nessa época, o meu marido foi para Londres fazer o mestrado dele. E aí, eu aproveitei, né? Porque eu já estava me programando para ir. Eu falei, bom, então vamos junto, né? E fiz, então, um ano de pesquisa em Londres. E aí, foi muito especial essa fase do mestrado. Porque não só mudou completamente a minha pesquisa, mas me deu a possibilidade de encaminhar o doutorado de uma forma muito mais concreta, né? Eu me lembro que as primeiras... Primeiro, assim, acho que a postura receptiva dos professores, né? De acolher, de entender as dificuldades que a gente tem no Brasil de fazer uma pesquisa em história antiga, né? Com as limitações da língua, enfim, de acesso à biblioteca, de treinamento. Mas teve um elemento que eu achava que ia ser uma desvantagem e foi muito bom, foi o que abriu portas. Foi essa perspectiva fora da caixinha, como eles falavam, né? Como eu vim com uma formação da história e muita leitura na área de antropologia, as perguntas que eu fazia para o... Isso é fala da minha orientadora, não é minha, né? As perguntas que eu fazia para os objetos eram perguntas que interessam a disciplina numa pegada mais inglesa, né? Então, ela me fez o convite para fazer a inscrição para o doutorado. Eu achei, na época, que era uma... Enfim, uma cortesia. Ela estava querendo ser legal, né? Eu fiz a inscrição, foi aprovada, né? Enfim, muito estresse. E aí eu não tive a bolsa, porque o Brasil estava em época de eleição, Copa do Mundo, né? Isso foi 2014. E eu perdi a vaga. Então, foi... Eu acho que é importante contar isso, porque a gente sempre pensa, assim, né? O aluno, quando vai para o exterior, estudar em Oxford, meio Hogwarts, né? Assim, e poucas pessoas falam dos perrengues. Eu acho que a gente tem que falar, porque humaniza, né? Um pouco, né? Eu acho que... Enfim, e aí o departamento foi muito legal, né? Porque a gente estava voltando para a Inglaterra, o meu marido estava terminando o trabalho de campo no Brasil e voltando para terminar o doutoramento dele em Londres. Então, a gente voltou para a Inglaterra e eles me permitiram, enfim, né? Usar a biblioteca durante esse um ano até que saísse a inscrição e eu contando com a sorte da bolsa, né? E aí foi muito engraçado, porque no ano seguinte eu fui aprovada, né? Por eles, e aí saíram outras bolsas, né? E eu pude escolher. Então, se não dá certo, gente, não desiste, porque às vezes, né? Não é na primeira, mas a gente tem que ser teimoso. E essa pergunta, Ju, que tu fez, eu acho que é uma pergunta importante, assim, de pensar as diferenças de formação, né? Que a gente tem. Então, acho que o primeiro ponto, assim, o choque primeiro foi com a quantidade de acesso que eles tinham, né? Eles têm um museu na esquina, em Oxford, né? Do departamento. Em Londres, eles podem ver, sei lá, dois, três museus com coleções egípcias, né? Está tudo ali. E o segundo ponto, que eu acho que foi o grande choque pra mim, era o tipo de treinamento que eles tinham na graduação. Então, o aluno começa a graduação em Egiptologia, ele estuda três anos, e ele tem os cinco dialetos da língua egípcia, né? Então, ele termina lendo Egípcio Antigo, Médio, Tardio, Demótico, Copta, o que ele quiser, né? Assim, se tiver uma língua ali que ninguém dá aula, o pessoal arruma pra trazer e resolve, né? Então, o aluno tem um treinamento especializado muito diferente do nosso, que é muito vantajoso, né? Porque eu tive que fazer isso durante o doutorado. Apanhei lá dos hieroglifos, né? Tive que fazer exame, vestibular, né? Três horas de tradução, sabe? Tem umas coisas assim que você pensar, já passei, já terminei tudo na vida, né? Não, teve esse. Foi legal, né? E, no entanto, eu acho que essa formação especializada, ela, por outro lado, não expõe o aluno numa perspectiva pra pensar a sociedade humanas que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acho que acomodar essa diferença de formação é difícil, né? Oxford tem um problema, que é um departamento de egiptologia com um treinamento de língua muito pesado, né? Eles prezam pelo treinamento linguístico, pelo trabalho com texto, e aí o meu trabalho ficou um pouco deslocado nisso, né? Porque, enfim, eu não tinha o treinamento, eu não ia trabalhar com texto, e, enfim, né? Teve a minha orientadora, que é a Elizabeth Froude. Quando eu comecei o doutorado, teve um problema de saúde seríssimo, então, o arranjo do departamento foi trazer uma pessoa do departamento de arqueologia pra compor o time, né? Então, eu fui orientada pela Linda Hewlin, ainda é professora na escola de arqueologia, e pela Liz Froude, que é do departamento, né? Dos estudos orientais na área de Egito. E foi uma combinação muito boa, porque são disciplinas diferentes, tendo, enfim, uma aluna com um background muito diferente também, e acho que isso ajudou, sabe? Na formação, né? Na formação do time, sabe? A gente trabalhou de uma forma muito legal. Por isso que eu falei, eu fui feliz, né? Durante o doutorado, assim, aprendi bastante, sofri as crises que todos os alunos sofrem, ah, isso aqui não é pra mim, não sei o que eu tô fazendo, essa tese não faz sentido, né? Todas essas coisas que... A gente precisa contar, viu, gente? Pras pessoas que isso acontece, que isso é normal. Porque, né, uma das coisas que eu tinha muito medo, assim, que eu acho que em certa medida aconteceu, mas passou rápido, espero, né? Você volta de Oxford, as pessoas acham que você, sei lá, tem superpoderes, né? Uma aura, não sei, assim, santificada, né? E eu acho isso muito ruim, porque, né, você não é nem um gênio porque você fez doutorado lá, né? Acho que tem os méritos do trabalho, mas tem que tirar um pouco essa... Desmistificar um pouco essa coisa, né? De que a gente é, enfim, um ser especial, né? E acho que, ao contrário, contar pras pessoas as dificuldades pra mostrar que é possível, né? Assim, a Juliana me conheceu desde o primeiro ano da graduação. Assim, ela sabe, eu nunca tive família rica, né? Eu não podia fazer inglês, sabe? Tudo era muito difícil, né? Então, demora, mas dá, sabe? Você precisa ter muito planejamento, né? Acho que uma dose de teimosia, assim, é grande, porque tem bastante adversidade. Muita gente que vai dizer que não é pra você, que você não tem condição, né? Enfim, a gente escuta muita coisa. Mas eu acho que é importante falar que é possível, né? Então, eu faço sempre essa campanha, assim, vai lá, pessoal, bora tentar, porque vai dar certo. Exato, porque o não já existe, né? O não todo mundo gosta de pôr, mas a gente tem que transformar o não em sim. Muito generoso da sua parte, Thaís, compartilhar esses detalhes, e muito bom conhecer a sua trajetória. E, realmente, a gente tem que falar dos lados difíceis, né? De um doutorado, não só no país, e quem dirá, numa instituição como Oxford. A pressão é muito grande. Mas que bom que você está conosco aqui, podendo compartilhar a sua trajetória. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito de saber. E você vai se sentir estimulado, porque a gente tem que realmente tentar, né? Mas muito obrigada. Vamos fazer uma pausa e aí voltamos com o Radiception, tá bom? Você ouve Podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Catedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arroba arcai.nb. E atenção, Arcai é com CH. Bem, estamos de volta, então, para falarmos sobre Hatshepsut com a Thaís e com a nossa guest editor, Juliana. Então, Juliana, passa para você a bola, então. Então tá. Bom, quando eu perguntei para a Thaís sobre quem ela queria falar, aí eu podia ter postado na Cleópatra que eu perdi, porque ela resolveu falar de alguém tão interessante quanto, mas menos conhecida, que é a rainha Hatshepsut. E aí, peraí que eu tentei falar, mas é isso mesmo? É assim que pronuncia? Tá certo? Isso mesmo, Hatshepsut. Ah, yes! Então, e aí, conta para nós quem é ela no Filo do Pão? Por que ela é tão interessante? Fala aí, conta para nós quem que ela é. Bom, a Hatshepsut é uma rainha da 18ª dinastia. Ela tem uma importância na egiptologia que é diferente da sua apropriação pela egiptologia, né? A Hatshepsut, ela ficou conhecida para nós como a rainha como, enfim, uma mulher subversiva, né? Muita gente fala da primeira trans da história, né? Mas, na verdade, dentro da disciplina, dentro do campo de pesquisa, ela tem um papel bastante importante nesse... na consolidação do Egito durante a 18ª dinastia. A gente está falando aí do século XVI, né? Antes de Cristo. É um período que o Egito vem de uma... de um trauma social, eu vou colocar assim, né? Então, o Egito passa por um período de dominação estrangeira, de uma invasão estrangeira de um povo cananita chamado Iksus. Os Iksus permaneceram no Egito por muito tempo e espremeram, né? Assim, os pequenos reinos egípcios porque eles consolidaram o seu poder na região do Delta, numa área, enfim, importante, né? de acesso ali para o Levante, mas também tiveram domínios no sul, na região de Cux, né? Estabeleceram ali territórios, né? Enfim. E no meio você tem Tebas espremida entre esses dois domínios. Quando se inicia o processo de expulsão dos Iksus, eu vou chamar assim, esses reinos da região de Tebas começam, então, a subir, né? Em direção... melhor, descer em direção ao norte porque o Egito está descendo em direção ao Delta e conquistam ali, né? Primeiro a região de Abydos e finalmente expulsam os Iksus. Então, a Hatshepsut vem de uma dinastia, né? De uma família real que colocou o Egito em ordem, que fez esse processo de unificação. Isso é importante para a mentalidade egípcia, não porque eles são xenófobos, né? Não nos trata disso, mas se trata de uma concepção de manutenção da ordem, principalmente, né? Enfim, de que o faraó para garantir aí os seus poderes, legitimar os seus poderes, né? No mundo físico, mas também com os deuses, ele é o rei das duas terras, né? Do Alto e do Baixo Egito. Então, consolidar o domínio sobre esses dois territórios faz parte de uma ideologia da realeza que é fundamental para pensar o equilíbrio, enfim, a ordem, que em egípcio a gente chama de Maat. E, portanto, a Hatshepsut vem dessa família da 18ª dinastia e ela tem uma história interessante porque o processo de sucessão dela é bastante difícil da gente traçar, né? Dentro da disciplina. A gente sabe que ela é filha do faraó, Tuthmes I. Ele não deixa herdeiros, né? Filhos homens e ela precisa, enfim, ela como filha mais velha, ela assume o trono como regente, mas quando a Hatshepsut é jovenzinha ainda, o Tuthmes tinha um outro filho com uma outra esposa que fazia parte do grupo de esposas reais, mas essa mulher não tinha nenhuma titulatura. Então, quando ele morre, a Hatshepsut casa, então, com o Tuthmes II, que é o meu irmão dela, né? Porque ela era a garantia de manutenção dessa linhagem, dessa dinastia, enfim, de toda a titulatura real, todo o poder da realeza que vinha com essa família, né? A mãe dela é uma figura absolutamente fundamental na história egípcia, a rainha Armosi, e que, enfim, depois foi identificada, enfim, tem um peso bastante grande na linhagem de reis e rainhas, e ela, portanto, herda essa importância política aí, né? Do pai e da mãe, e o Tuthmes II, que é o meu irmão, né? Enfim, garante o seu lugar ao sol com o casamento com a Hatshepsut. Esses casamentos internos, eles acontecem dentro da realeza, muito para garantia de manutenção desse grupo familiar, né? Eu acho que é importante dizer aqui que uma das coisas que o Egito mais tinha medo dentro dessa ideologia, né? De ordem, de manutenção, é da fragmentação do território. Então, uma maneira de você garantir que esse território permanecesse unificado também era garantir a manutenção dessas dinastias, né? Dessas famílias. E aí, enquanto você estava respondendo, eu estava pensando uma coisa. Sobre esses problemas de sucessão dinástica em que você tem falta o filho homem para entrar em primeiro lugar, e aí, a monaquia no Japão atualmente tem esse problema, né? Que, a princípio, não é para acontecer uma sucessão feminina, então eles não sabem exatamente o que fazer. Isso me fez lembrar de outra, aí sim, a Cleópatra também é uma situação um pouco parecida, né? Ela é, ela toma o poder um pouco por uma, é uma situação um pouco parecida nesse sentido? Eu acho que a gente pode colocar em termos comparativos, sim. Acho que só um detalhe é que dentro da linhagem ptolomaica a gente tem outras questões ali, né? É um outro grupo. Apesar de que elas casam com os irmãos também, né? Sim, sim. Mas eu acho que tem uma coisa importante que a gente precisa dizer, as mulheres egípcias, rainhas, são reconhecidas desde tempos muito antigos, né? O Egito tem figuras femininas muito proeminentes, né? Muito destacadas desde o Reino Antigo, desde períodos muito iniciais do que a gente chama de período dinástico. A gente tem outras, outros exemplos, inclusive, de rainhas que agiram, né? Que atuaram como reis. Então não são só elas. Não. Ah, é. E eu acho que é importante também falar disso porque a Hatshepsut, ela tem outros modelos de inspiração, Começar, enfim, pela própria mãe que tem essa importância toda, mas tem uma outra rainha do período que a gente chama de Reino Antigo, Sobek Neferu, também atua como faraó. E eu acho que aí a gente precisa entender um pouco alguns problemas que são próprios da sociedade egípcia, né? Primeiro que a gente não tem uma palavra para falar, para designar rainha. A gente não tem essa palavra em egípcio, né? A gente tem a palavra faraó, que é, enfim, o mais próximo que a gente traduz para o português é o rei. Faraó significa a grande casa. E existe dentro dessa palavra uma ideologia de realeza muito específica que é trabalhada. E, portanto, quando a gente está falando de soberanas no Egito, e existem muitos estudos sobre o que a gente chamaria do queenship, quais são as regalias específicas de rainhas e quais atividades essas mulheres têm, qual o papel delas nesse poder real, nessa administração do culto e também do, vou colocar assim, do Estado egípcio, que tem especificidades muito marcadas nessa sociedade. e que se a gente não entender essas especificidades a partir da perspectiva egípcia, a gente corre o risco de transformar essas mulheres em subversivas, malucas. Isso, exatamente isso que era a nossa próxima pergunta, porque, como você tinha falado um pouquinho, eu queria buscar de novo um termo que você usou, que era o debate sobre a rainha trans, ou qual é a especificidade, qual é o nível do tabu, para nós é uma ideia, para o mundo egípcio não necessariamente a ideia que a gente está interpretando, como que a gente pode interpretar Hatshepsut para os nossos olhos e qual é a relação, nós duas historiadoras sabemos, olhos são diferentes, os olhos egípcios, os nossos, e como que a gente pode lidar com essa visão atual sobre o significado do Hatshepsut e como que essa visão lida com a visão que talvez a gente possa entender dos próprios egípcios. Olha, Ju, eu acho que para isso vale a pena a gente voltar um pouquinho e pensar um pouco o que é o modelo de gênero aceitável para os egípcios, então eu acho que vale a gente falar um bocado sobre isso aí, um bocadinho, primeiro que os egípcios, a sociedade egípcia tem uma visão binária de gênero, masculino, feminino, macho e fêmea, e isso é muito claro nas fontes, muito claro, o que você tem no mundo divino é uma sobreposição desses atributos masculinos e femininos, então os deuses se representam com esses atributos nas suas imagens, a gente tem isso muito marcado na língua egípcia também nos textos, então acho que é importante entender que uma sociedade que opera num sistema binário, ela precisa ter esses marcadores de gênero muito claros. E o sistema binário não é só de gênero, tem muitas coisas no mundo egípcio que tem esse sistema binário. luz e sombra, ordem e caos, o deserto e as cheias do nilo, enfim, toda a cosmogonia egípcia ela funciona a partir dessa dualidade, acho que isso é fundamental para a gente entender a sociedade egípcia. Quando a gente pensa o gênero, só para vocês terem uma ideia, os atributos de fertilidade, eles são predominantemente masculinos, a figura fértil é a figura do faraó, enfim, é o homem viril, é potente, enfim, a representação do falo ereto, a representação da figura do faraó como touro, enfim, existe um atributo de fertilidade muito marcadamente masculino, enquanto que você tem outras coisas que são predominantemente femininas. Então, essa dualidade no que diz respeito ao gênero, coloca, por exemplo, as insígnias reais, a figura do rei, e aqui eu estou pensando o rei como faraó, não estou pensando no rei, o modelo nosso, rei rainha. Então, a instituição faraó no Egito, ela é uma instituição masculina, ela é representada por atributos masculinos, ela é representada como uma forma de garantia, de harmonia entre o mundo divino e o mundo material, então o faraó é responsável por essa manutenção, ele faz as oferendas, ele precisa ser um homem forte, viril, para garantir essa manutenção da fertilidade da terra, então isso é fundamental. Quando a Hatshepsut assume o trono, porque, enfim, ela se casa com o Tutmés II, o Tutmés II morre muito cedo, e ela ainda era muito jovenzinha quando assumiu, ela tinha uma filha com ele, ela não tinha um filho homem, também um outro problema de sucessão, então ela tem o apoio da corte egípcia na época para atuar como governante, isso é muito importante, porque essa imagem da Hatshepsut como, ah, deu a louca, vou assumir o poder, enfim, a usurpadora, a gente poderia pensar que não é esse papel, ela tem o apoio das elites da época, e nesse momento, ao assumir o governo, ela assume com a sua representação feminina, o que é interessante é que a partir de um determinado momento do seu reinado, ela incorpora nas suas representações, nos monumentos, as insígnias da realeza, ou seja, aquilo que a gente está chamando de atributo masculino, então ela passa a se representar como faraó, e isso é uma atitude de representação política, não de mudança de gênero, tanto é que apesar da representação visual dela ser masculina, se você é uma pessoa letrada, na época, você saberia ler que os títulos permanecem femininos, então em nenhum momento ela diz eu sou o filho de Horus, ela diz o filho de Amon, eu sou a filha do Deus, eu sou a esposa do Deus, ela tem já desde muito cedo títulos reais muito importantes, ela é a primeira esposa, ela é a esposa do Deus, ela é, enfim, tem um papel religioso importante como mulher, e ao assumir o papel de governante do Egito, ela incorpora as representações visuais que são reconhecidas da realeza para todos, então ela é de fato a governante do Egito, mas ela mantém nas suas titulaturas, nos textos, isso aparece nas estátuas, isso aparece nas representações, nas inscrições dos monumentos, a indicação de uma figura feminina, então eu acho que é importante entender que ela não se torna uma figura trans, mas ela marca na sua atividade como governante as duas identidades que são importantes para ela, a identidade masculina da realeza, que só pode ser representada pelo elemento masculino e a identidade feminina, enfim, de mulher, ela é uma mulher, então acho que isso precisa ser contextualizado. Eu vou pegar o gancho que você está falando dos registros e do nome, muito importante dessa comparação da representação material, das insígnias e da língua mesmo, a gente sabe que houve um apagamento do nome em determinado momento da história dela e dos registros da existência dela, conta para a gente o que aconteceu para que se tentasse apagar o nome de uma mulher e uma faraó, se a gente pode colocar no feminino aí, de tamanha importância. Bom, esse é um outro tema, Flávia, bastante espinhoso, porque a gente tem dois problemas na disciplina, na egiptologia. O primeiro é como que essas árvores genealógicas são mostradas. É muito difícil a gente traçar relações de parentesco no Egito. Isso é um problema para quem lida com isso. Por causa das fontes que a gente tem, especialmente porque são fontes de grupos muito elitizados, a gente está falando aqui, enfim, da realeza, que obviamente vai fazer algumas manobras para... Então, por exemplo, a Hatshepsut conta numa determinada inscrição que o deus Amon visitou a mãe dela e se disfarçou lá de marido e a mãe deu à luz qualquer semelhança com Excalibur ou, enfim, mitologia grega, tem esse artifício. Então, esse é um problema para a gente. Quando... E eu estou dizendo isso porque quando o Tutmess III, que era filho de uma outra mulher, de uma outra figura ali que pertencia à corte, à casa das mulheres, chamada Isset, que também não tinha titulatura, enfim, não tinha títulos reais e tal, ele, o herdeiro masculino, enfim, a filha da Hatshepsut não poderia assumir, ela está vivendo o mesmo problema e aí ela fica um período de corrigência com ele, até que ela morre, enfim, e o Tutmess III assume o trono e esse processo de apagamento é um processo que é gradual, não é assim, um dia ele acordou, aquela megera da minha madrasta, vou apagar tudo, não teve isso, e aí existem algumas hipóteses para esse apagamento, o que, enfim, o que muita gente discute nessas hipóteses, e eu volto a dizer, são hipóteses, é que, eu falo hipóteses porque a gente entra num grau de especulação que a gente não tem fonte para isso, a gente fica tentando assim, ah, o que que passou na cabeça do Tutmess, o que que ele queria, qual a intenção, ele estava magoado, sabe, assim, um grau de, a gente não tem acesso a isso, né, uma das hipóteses que se trabalha hoje é que esse processo de apagamento do nome da Hatshepsut seria para evitar, primeiro, um novo momento de fragmentação do território, e que ele pudesse ocupar o lugar dela dentro dessa cosmovisão, né, de que ele era, de fato, o herdeiro, herdeiro direto dos deuses, né, e não, enfim, o Zé Mané que apareceu ali, né, e para garantir essa legitimidade, né, na escrita monumental, na sua representação monumental, esse seria um recurso, né, eu acho que tem um ponto aí que é entender esse medo da fragmentação, que eu já falei, né, da fragmentação do território, mas também uma forma de você garantir que o Tutmess tivesse a, digamos assim, autoridade, né, devidamente legitimada, sem a sombra de uma figura feminina que tivesse reinado, né, que o poder não viesse da tia dele, né, mas viesse diretamente da sua linhagem, e aí, volto a dizer, essa é uma especulação, né, enfim, tem gente estudando isso, eu acho que tem um ponto importante que é a gente pensar não só no, em como as fontes egípcias muitas vezes são ambíguas em relação a isso, né, os textos são ambíguos, a gente não consegue ter uma precisão em relação, enfim, ao que aquilo significa, né, mas o processo de apagamento certamente tem a ver com o, né, fazer essa figura desaparecer da história, né, só que é interessante porque os pontos onde a figura da Hatshepsut, né, o nome dela são apagados, são nos pontos visíveis, né, assim, muito visíveis, para o grande público, eu vou colocar assim, entre aspas, mas a gente tem uma série de representações dela, enfim, que o nome permaneceu em espaços menos acessíveis, né, eu vou colocar assim, monumentos menos, menos visíveis, né, então, eu acho que essa questão do apagamento também, ela precisa ser contextualizada, né, queria fazer uma observação só antes de devolver para vocês, eu acho que tem um trabalho recente dentro dessa perspectiva, né, por que que a gente tem tanta dificuldade de entender mulheres com acesso ao poder, né, eu acho que essa é uma questão para quem trabalha com gênero interessante, importante, e aí eu acho que é legal pensar não o que que o gênero é, quer dizer, então a Hatshepsut é trans, né, mas pensar o que que o gênero como um marcador social da diferença, o que que ele faz com essa sociedade, né, e o que que ele faz com a nossa, à medida em que ele dá um filtro para a gente para se apropriar desse material, né, então a nossa visão sobre a Hatshepsut, ela é um indicador da nossa visão de gênero, né, de como que a nossa sociedade opera essa questão, e eu acho que isso é um ponto importante que a gente precisa reconhecer, né, e acho que, enfim, a gente vive uma sociedade hoje, numa sociedade, especialmente no Brasil, né, com muita violência, né, para as comunidades LGBTQ, e, enfim, né, os trans vivem, assim, situações, né, de muita violência também, então eu acho que usar a Hatshepsut para chamar atenção para isso é importante, né, mas a gente não pode transformar a Hatshepsut numa militante da nossa época, né, acho que isso que é importante lembrar. Nossa, excelente você trazer essa questão de o nosso olhar, como o nosso olhar molda o objeto e vice-versa, objetos em termos de, objetos de pesquisa aqui, mas olha, a gente poderia falar muito mais sobre ela e sobre tantas coisas que você tocou que são super relevantes para a nossa discussão, mas infelizmente o tempo é curto, mas eu gostaria muito de agradecer a Thais e sua presença aqui com a gente hoje, trazendo esse olhar tão bacana para uma personagem que é de extrema importância e de repercussão hoje em dia por conta desses vieses aí, desses olhares, gostaria também de agradecer a Juliana e passa para lá para você também, Juliana, para encerrar a sua participação com a gente, sua primeira participação com a gente aqui, eu espero. Gente, olha só, não sabia. Agradeço, se a gente fizer de novo, eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz de trabalhar aqui com vocês. É o primeiro podcast que eu faço, eu fiquei toda animada aqui, vocês me pediram para chamar quatro pessoas e eu chamei quatro excelentes amigas, gente que eu conheço há muito tempo e sei que faz um trabalho maravilhoso e eu acho que tinha, tem dois pontos de contato aí nos quatro episódios, falamos de mulheres e falamos de Oriente e do Oriente assim, e uma coisa maravilhosa que tem caído a ficha para muita gente hoje em dia é que o mundo clássico, Grécia e Roma, não pode ser separado do mundo oriental, é impossível, é ridículo, simplesmente ridículo. E o fato disso ter acontecido é uma questão ligada à história do estabelecimento das pesquisas, das disciplinas e a maneira como isso foi feito nas universidades europeias e para as americanas e como que isso caiu numa divisão que é praticamente dada como garantida, mas, e aí, e muitas pessoas hoje em dia têm estudado exatamente como essa divisão, ela é uma divisão racista, é exatamente, a palavra é essa mesmo, a gente não tem como a gente escapar disso, e quando você olha para o mundo antigo procurando evitar esse olhar, você percebe que isso é uma construção e que essa dicotomia na verdade não fazia nenhum sentido para os próprios antigos. Eu espero que isso tenha sido um elemento ali por trás de todas as apresentações, de todos os personagens e um convite para a gente pensar o mundo antigo de uma maneira um pouco mais ampla, trabalhando com arqueologia, trabalhando com antropologia, trabalhando estudos de gênero, porque afinal de contas quanto mais abertos a gente tem ao mundo ao nosso redor, eu tenho certeza que a gente faz o melhor trabalho. Eu queria agradecer a todos pelo convite, Ju, obrigada, e espero que a gente se encontre aí, e aos demais também, espero que a gente tenha oportunidades de conversar mais no mundo pós-pandêmico, acho que vai fazer bem para todo mundo. Tomara, tomara sim, torcemos muito e muito obrigada mais uma vez, Thais, Juliana e até o próximo episódio, pessoal. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Corneli. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri